Vem você me dizer que farei um salão de beleza Fazer permanente, massagem, rinsagem Pra flexo e outras cocidas mais Vem você me dizer que farei um salão de beleza Fazer permanente, massagem, rinsagem Pra flexo e outras cocidas mais Oh baby, você não precisa de um salão de beleza Há menos beleza no salão de beleza Sua beleza é bem maior do que qualquer beleza De qualquer salão Baby, você não precisa de um salão de beleza Há menos beleza no salão de beleza Sua beleza é bem maior do que qualquer beleza De qualquer salão Mundo velho e decalente, mundo vai dar Aprendeu a adquirir a beleza A verdadeira beleza, beleza que conhece Que deita na cama, a beleza de quem come A beleza de quem ama A beleza do erro, do engano, da imperfeição Vem você me dizer que vai no salão de beleza Fazer permanente, massagem, mensagem Trax, suja, taxa, suja, sinais, mas Baby, você não precisa de salão de beleza Há menos beleza, salão de beleza Sua beleza nem maior do que qualquer beleza De quem come é salão Baby, você não precisa de salão de beleza Há menos beleza, salão de beleza A sua beleza nem maior do que qualquer beleza De quem come é salão Mundo velho e decalente, mundo vai dar Aprendeu a adquirir a beleza A verdadeira beleza, beleza que conhece Que deita na cama, a beleza de quem come A beleza de quem ama A beleza do erro, do engano, da imperfeição Bebe, bebe, linda, linda Vem na luna, fiz a bebe Linda, 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 Bé, pisarela Linda, 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 Bé, pisarela Aê, bela morena, vim linda, Bé, pisarela Aê, bela morena, vim linda, bela Que foi quem te fez pra compor, já esfragui Aquela vim arrosa dentro da minha janela Aé pela morena, aé morena da bela Que bem que te fez tão formosa És pra gente daqui a rosa Deu salto na janela Bel, bel, linda, linda Linda, linda, velho, Isabelle Bel, bel, linda, linda Linda, linda, velho, Isabelle Vai! Bel, bel, linda, 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 velho, Isabelle Bel, bel, linda, linda, linda Vamos tentar uma brincadeira aqui, velho Bel, bel, a galera aqui na direita Muito invoga neste momento? Vai cantar Bel, bel, linda, linda Cantar na frente à esquerda Bel, bel, linda, 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 linda Ben Isabel Bebe, limita, linda, linda, bebe, Isabel. Bebe, Bebe, 믿alita. É mostrar how to say that. R CDU ETH What do you call LIMikes 26, isabel, comodou. Get back to you. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Linda, linda bem, Isabel. Bem, bem! Linda, linda! Linda, linda bem, Isabel.